E aí Eu sou para de macaco, sou para, sou para de macaco Caí com bagunho, mano To com minha bitch do lado, tenho orgulho de ser favelado To conquistando meu império calado, pokémon de som Essa moto aqui é leve, hein rapaziada Vamos dar umas fugas, pô Você é maluco, é? E aí Achei que a rota ia vir quente em mim, mano Caralho, cuzão Tudo bem, velho Tudo ótimo, filhão, por quê? Parado aí, precisar de ajuda Tranquilo Valeu, velho Valeu O que esse cara tem para falar? E aí, Zé Buceta Vai ficar me seguindo no bagulho? Qual que é a fita? Fala aí, cuzão Vai ficar me seguindo qualquer ideia Você é retardado por acaso? Vai, Zé Buceta Ô, seu policial, ô, seu policial Aquele cara do táxi ali está me seguindo Mó tempão Tô avisando direto pro senhor Tem que fazer chamar Obrigado, senhor Deixa quieto, deixa quieto Lá no cu Salve, ô, Brunão Tranquilo, irmão Tô dando uma tumultuada na polícia, mano E aí, ô, Dussamu Tá firmão? Então, ô, pai Deixa eu falar Tava empilando de motinha ali Aí logo como? Tive que dar uma desviada Tá ligado? Perigosa Boa, boa Bati meu cotovelo ali na árvore É mentira Tô sangrando bem pouco, tá ligado? Quase nada, pai Você não tem o Dorflex ainda não? Bandete da Hello Kitty Adoro Mano, tem uma bandagenzinha aqui Aí, tio Lembra de mim, mano Eu te busquei lá no... Lá no norte Lembro, caralho Tá firmão? Não Tô, mano E tu tá cantando ainda, pai? Cantando uns bagulho lá de traps Da hora, tio É isso aí Eu vou cantar no tequila sábado, pai Vai mesmo, canta aí Dá uma pré-eventão Qual é a via, a parada Vai Caralho, pera Quero só o ventão Se você tapar mesmo Caralho, caralho Não, vai Mas você vai cantar logo a sua, né? É... O que? O que? Ixi, já Tá comprando roupa rasgada, parça Qual que é a fita? Que roupa rasgada, mano? Do mano aqui, ó Olha lá Onde, cara? Tá aqui, do parceiro aqui, tio Não tem ninguém aí, velho É... Tá louco? Ué, você mesmo, tio Tá louco Olha o carro aqui E esse carrão aí? Mó carro de Playboy, hein, tio? Qual? Esse aí, mano? Da hora, tio Mano lá dentro Pode crer, você é louco, hein? Esse aí é o... Vectra, esse aí, né? Esse carro aí Não É o MK7 MK7 Pode crer É da Chevrolet, né? Tá louco o carro aí, parça Tô duvido É isso aí, parça Vou chegando, valeu Valeu, valeu Sou trouxa Vamos pra onde? Então, vamos zoar uns trouxa na rua aí É bom é vir Tô fazendo vários rolê na polícia aí Tentando, né? Mas os caras não vêm atrás de mim, parça Porra O que é isso? Quando o bagulho não é pra vir O bagulho esvente, ó Para, para Cê adora, até agora esperando pra dar fuga, porra Deixa os caras cansarem, deixa os caras cansarem Cê adora Oi? Entendi Pode pôr no mesmo prato Cê querendo dar fuga, Vicentão Quê? Tá querendo dar fuga Tô brincando hoje Vão ser preso por fuga? Eu? Não Quero não Vai ter que dar a fuga, cê Vai ter que dar a fuga, tá ligado? Vou ser preso por três Quer que dá uma fuga, já? Agora, agora Não, não, então Tô ouvindo tira aí, pessoal, amigo Não, cê vê? Se der tira aí, tá tirando Tá bom, já? Tá bom, pô? Já foi, já era O cara é foda, patroa E aí, caguítero, carai Não é esse cara aí, não, né? Carai, mano, já vai ter um cara errado, mas o cara é polícia, mano Raspa a mão no chão aí, raspa a mão no chão, vai Eita, carai Cê é doido, já Ainda corta a gira ainda, mano Tá ligado? Aqui é hoje, não Certo, rapaz Ó, o esquema, o esquema é passar aqui no cantinho, ó Cê é doido Meio filtro, tá? Tá ligado Eita, porra Tô comendo Ixi, que fácil, que onze aí, caralho Ate bateu ali, Jason Caraca, ele bateu não, bração Ô, luco, pai, como que o cara bate só um, o maluco cai da moto? Tô pulando essa porra, na moral, né? Ô, rapaz, eu não bati, irmão Tô batendo Caraca, saca o dedo, só que eu vou subir no caralho. Como assim? O cara bate só um carro e cai, mano. Aí é foda, hein. Passa um pano aí que eu vou catar um dinheiro ali para pegar uma gasolina. Já, vai lá, vai lá. Caraca. É inacreditável, mano. Essas coisas, tio. Vou sacar 951. Pô, comprando Miritec, estou mostrando em gasolina. Pô, logo lançou uma tatuagem. Está conseguindo ver aí? Vamos lá, eu quero lançar uma também. Mas está aparecendo a minha? Estou vendo não, mano. Para mim também não estou vendo não. Eu acho que o mano lá te trolou, tá ligado? É, eu acho que o mano fez de rena, tá ligado, parceiro? Tatuagem de rena. Eu acho que foi mesmo. É, tio, os caras são foda. Quentão. É só cada um. É, rapaz. Que assim, não dá vontade de fazer, hein? Ai, tirar para te apustar a grana aqui rapidamente. Vamos lá. Vamos lá, pô. Calma aí. Eu tenho que fazer uma da hora também, hein, parceiro? Agora que é a hora, tá ligado? Olha o botão atrás. Pera aí. Pera aí, então. Vamos meter a do modelo aqui, vai. Calma aí. Vou ficar aqui assim, ó. O que é essa? Agora sim, bora. Três, dois e... Ah, era para se. Ah, igual que então eu vou fazer uma agora. Faz aí. Calma, vamos ver aqui. que é aquele bagulho de mentalizar f3 tá ligado que merda hein eu tô com um aqui no bolso relaxa parceiro 104 calma aí vou te enviar aqui ó mas você vai ter que arrancar todas as roupas para fazer essa tatuagem vou arrancar agora vou arrancar o tênis olha o jorda que eu comprei lá nos boy lá esse aqui é da olhinha né então comprar uma palavra difícil né não comprei na verdade ah furtado é um malado é mais ah falar pra você que eu comprei você tá ligado que eu vou tá metendo louco né padrão você tá doido parça prainha quer mais o quê dentro ó fala que o verdadeiro ó ó pulherzinho para ficar firmão ali ó com as bebidas pá chinelinho de praia pode para deitar e aí e aí